Johnny, você ainda está dormindo? Já é manhã e é hora de ir pra escola Johnny, Johnny, sim papai, hora de levantar, não papai, está com sono, sim papai Vamos lá, ok papai Johnny, Johnny, sim papai Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim papai Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim mamãe Escofando os dentes, sim mamãe Não me engane, não mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny, sim papai Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim papai Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim papai Bebeu seu leite, sim papai Bebeu tudo, sim 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 Mas o seu corpo Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim papai Johnny, Johnny, sim papai Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim papai Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim papai Johnny, Johnny, sei mamãe, tomando seu banho, sei mamãe, usou sabonete, sei mamãe, deixa eu ver Johnny, Johnny, sei papai, Johnny, Johnny, sei mamãe Johnny, Johnny, sei papai, Johnny, Johnny, sei mamãe Johnny, Johnny, sei papai, te vestindo para a escola, sei papai, colocou seus sapatos, sei papai, você é um bom menino, obrigada papai Johnny, Johnny, sei papai, Johnny, Johnny, sei mamãe Johnny, Johnny, sei papai, Johnny, Johnny, sei mamãe Johnny, Johnny Sim, mamãe Pegou sua mochila Sim, mamãe Pegue seu almoço Sim, mamãe Te vejo mais tarde Adeus, mamãe Johnny, Johnny Ei, papai Johnny, Johnny Ei, mamãe Johnny, Johnny Ei, papai Johnny, Johnny Ei, mamãe Johnny, Johnny Ei, motorista Estamos saindo Me desculpe Tente agora Vou sentar Você é um bom menino Obrigada Johnny, Johnny Ei, papai Johnny, Johnny Ei, mamãe Johnny, Johnny Ei, papai Johnny, Johnny Ei, mamãe Johnny, Johnny Oi, professora Você está rabiscando Não, professora Está mentindo Não, professora Deixa eu ver o seu livro Ha, ha, ha Johnny, Johnny Ei, papai Johnny, Johnny Ei, mamãe Johnny, Johnny Ei, papai Johnny, Johnny Ei, mamãe Johnny, Johnny Oi, mamãe Fez sua tarefa Ei, mamãe Está mentindo Não, mamãe Me mostre então Ha, ha, ha Johnny, Johnny Ei, papai Johnny, Johnny Ei, mamãe Johnny, Johnny Johnny, Johnny Ei, papai Johnny, Johnny Ei, mamãe Johnny, Johnny Oi, papai Você está com sono Ei, papai Está mentindo Então, papai Então, boa noite, Johnny Boa noite, papai 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 Oh, papai Diga, minha filha Oh, mamãe Diga, meu filho Quando encontramos Com o leão O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao zoológico Pra muitas coisas, né? E brincar o dia todo Eu, mamãe Papai Você Oh, papai Diga, minha filha Oh, mamãe Diga, meu filho Quando encontrarmos Com a girafa O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao zoológico Pra muitas coisas, né? E brincar o dia todo Eu, mamãe Papai Você Oh, papai Diga, minha filha Oh, mamãe Diga, meu filho Quando encontrarmos Com os servos O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao zoológico Ou pra muitas coisas, né? E brincar o dia todo Onde compra muitas coisas, né? E brincar o dia todo Eu, mamãe Papai Você Oh, papai Oh, papai Diga, minha filha Oh, mamãe Diga, minha filha Diga, minha filha Quando encontrarmos Com os macacos O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao zoológico Pra muitas coisas, né? E brincar o dia todo Eu, mamãe Papai É você Posso pegar um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Tomar um milkshake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Não Pegue um leite E um pouco de açúcar Misture e... Não, não, não Pegue uma fatia de pão Com geleia Coloque queijo e... Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, 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 não Mãe, mãe, mãe Tô, tô, tô Tê, tê, tê Yum, yum, yum Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho Pra ir pra escola Nunca briguei Estudei direitinho Limpei meu quarto E fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos E fiz tudinho Fiz tudo o que você mandou Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero um álcool bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero um álcool bem gostoso Posso comer um? Não 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 Não, não, não Posso comer um espinafre? Mamãe, mamãe Mamãe, veja meu dedão Eu tenho uma ferida E caí de bombom Oh, meu bebê A mamãe vai cuidar disso Lave direitinho E coloque um bandente Pegue sua jaqueta E arrume seu cardaço Saia pra brincar E você já vai ficar bem Coco Veja meu dedão do pé Eu tenho uma ferida Foi na porta do banheiro Oh, bebê Coco Está aqui pra você Basta esfregar É isso que faremos Aqui está sua toalha Rosa e azul Volte para o banho Você já vai ficar bem Papai Olhe meu joelho Eu tenho uma ferida Do balanço da árvore Oh, meu bebê O papai vai cuidar disso Lave direitinho E coloque um bandente Pegue sua jaqueta E amarre seu cadarço Saia pra brincar Você já vai ficar bem Joey Joey Olhe para mim Eu tenho uma ferida De quando nadei no mar Oh, bebê Joe Está aqui pra você Basta limpar É isso que faremos Aqui são suas nadadeiras Rodeiras roxas e azuis Volte para o mar Você já vai ficar bem Veja, mamãe e papai Vão fazer um show de fantasias Pra nós Eu sou uma maçã brilhante Veja, eu sou vermelha Você pode comer uma agora Vamos lá em frente Eu sou uma banana Eu te sustento bem Só tem que descascar Pra ver que eu sou deliciosa também Nós somos um cacho de uva Crocante e saudável Se provar vai descobrir Que nós somos mais doce Que os doces Somos moranguinhos E temos sementes Suculentos e brilhantes Somos vermelhinhos Eu sou uma laranja laranja Te ajudando a exercitar Você pode me ter inteira Ou basta uma fatia Eu sou uma melancia Muito suculenta Você vai me adorar Só cuidado com as sementinhas Papai dedo, papai dedo Brinque comigo Sim eu vou, sim eu vou Obrigado, papai Papai dedo, papai dedo Brinque comigo Sim eu vou, sim eu vou Obrigado, papai Mamãe dedo, mamãe dedo Estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Mamãe dedo, mamãe dedo Estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Irmão dedo, irmão dedo Me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo Me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmã dedo, irmã dedo Posso pintar também Posso pintar também Claro que pode, claro que pode Obrigado, irmã Irmã dedo, irmã dedo Posso pintar também Claro que pode, claro que pode Irmã, obrigado Beber dedo Beber dedo, beber dedo Que fez hoje Me divertiu o dia todo Nós te amamos Beber dedo, beber dedo Que fez hoje Me divertiu o dia todo Nós te amamos Acorde, acorde Ok, mamãe É hora da corrida Corrida de balões Encham seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Prepare-se e vamos Lá vamos nós! Pof, 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 pof Nossa corrida de balões Já vai começar então Encha o seu balão Quem será que vai chegar Ao fim primeiro? Pof, 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 pof Lá vamos nós! Pof, pof, pof Nossa corrida de balões Já vai começar então Encha o seu balão Quem será que vai chegar Ao fim primeiro? Pof, 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 pof Então vamos lá! Acorde, acorde Ok, papai É hora da corrida Corrida de balões Encham seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Prepare-se e vamos Lá vamos nós! Olha pra ele Dormindo! O sol nasceu E já é hora de acordar Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O sino está tocando O sino está tocando Ding, 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 dong Ding, 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 dong Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O pão está quentinho E ouça o patinho Quack, quack, quack Quack, quack, quack Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O garro está cantando O garro está cantando Coca-doodle-doo Coca-doodle-doo Que manhã maravilhosa! Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Lá do mar Bebê tubarão Bebê tubarão Venha a mim Bebê tubarão Bebê tubarão A nada Bebê tubarão, bebê tubarão Sem parar Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão Azul, pão, azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão Amamos você! Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você! Um, cuidado! Dois, se prepare! Três, ataque! Quatro, corra, corra, corra! Na de na de noceano Andar de na de sem parar Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Nadando livre! Nade em torno do bebê tubarão Afaste-se da escuridão Nadando ao redor da ave genealógica Papai tubarão, papai tubarão Nadando depressa Papai tubarão, papai tubarão Não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão Nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão Você é o melhor! Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você! Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão Não grande e forte Irmão tubarão, irmão tubarão Não tem medo, não Irmão tubarão, irmão tubarão Nade comigo Irmão tubarão, irmão tubarão Ele é meu amigo Bebê tubarão, bebê tubarão, birubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lub O dia todo, podemos cantar a melodia sem ter que saber a letra Cantando juntos com o bebê tubarão Vovô tubarão! Vovô tubarão! Vovô tubarão! Vovô tubarão! Vovô tubarão, vovô tubarão, verdinho e sábio Vovô tubarão, vovô tubarão, você é tão legal Vovô tubarão, vovô tubarão, nunca nos deixa sós Vovô tubarão, vovô tubarão, abençoe a nós Vovô tubarão, vovô tubarão, vidu, 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 vidu Vovô tubarão, vovô tubarão, amamos você Vovô tubarão, vovô tubarão, vidu, 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 vidu Vovô tubarão, vovô tubarão, amamos você Vovô tubarão! Anti-Danti sentou no muro Anti-Danti saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Anti-Danti sentou no muro Anti-Danti saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Anti-Danti sentou no muro Anti-Danti caiu do muro Os caminhões de revoque do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Anti-Danti sentou no muro Anti-Danti caiu do muro Os caminhões de revoque do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Anti-Danti subiu o muro Anti-Danti rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Anti-Danti subiu o muro Anti-Danti rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Não conseguiram arrumar ele outra vez Vovó, vovô, titio, titio, papai, papai, mamãe, mamãe, vovó, vovô, titio, titio. Irmão, irmão Irmã, irmã Bebe, bebê, bebê, bebê Irmão, irmão Irmã, irmã Bebé, bebê Bebé, bebê Papai, papai Mamãe, mamãe Vovó, vovô Tchiu, tchiu Papai, papai Mamãe, mamãe Vovó, vovô Tchiu, tchiu Irmão, irmão Irmã, irmã Bebé, bebê Bebé, bebê Irmão, irmão Irmã, irmã Bebé, bebê Bebé, bebê Vamos aprender a nos arrumarmos de manhã É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Logo de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Logo de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Logo de manhã É assim que vamos pra escola Vá pra escola, vá pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã Vamos pra escola, vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola